Se ela quer perigo, eu deixo ela testar minha fé Se tamo junto, esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher Tá quietando? Tá quietando? Eu vou cantar, eu vou rimar, porra Tá ligado que muito, os caras tão gritando para de se emocionar Aqui, você é tirar foto, o meu papel quer rimar Tá ligado que agora com esse casaco, o seu amor vai te gastar Você trabalha lá no Carrefour com aquela camisa, posso te ajudar? Pode me ajudar, parar de rimar, porque sua voz não consigo escutar Parece minha vó que não enxerga, mas quando vai no banheiro eu tenho vontade de cavar Fala porra, esqueci de pegar o papel, que eu não deixo mais alto pra mim Ele chega no bagulho, só se arredo, que sabe que já tá bom Agora que não vai ter fim, nem vou mandar, só tu não bate neurose Você tá ligado, mano, que tá aí na epimode Você agora é tranquilão, o Nariuco senta na tampa de panela de pé Aí eu não vou mandar ele Direito de resposta, 25 minutos, 45 segundos Eee, eee, eee Aí, ó Pô, pera que a gente acha o bravo da cultura Mas o Pistale é livre, menor Aqui aí tem ditadura Você quer parar vários papos, menor Na moral, agora é o truque E se não fosse ele, você não tirava suas fotos modinhas lá no Facebook Aí eu não te enxergar, você não está achando a bola Por que tá arrumando a menor Vai linkar do direito e você cola Porra, na moral meu mano É Bucato com a palavra do Puri Bob É fotógrafo, quem filma, é MC, é o Hip Hop, porra Aí, ó Você deve operar logo essa visão Né? Querem diminuir os mano Mano, que tá chegando na função Tu acha que é bom? 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 No camarinho do teu show é o moço Passou quita com o Aravitão No fato, é que se é o meu machinense nensa O brilhante é só me dar, a brilhante não presta Se você acha brabo, mano, uma puta que pariu Quando você foi fazer um show, só sua mãe lá que vive Nós 45 segundos, mas eu fico ilusco O tênis tá sujo, o tênis tá sujo Seu filha é igual caramujo Ela tá aqui, não vira tua cara Então vem e repara, não pera muito, mano, só vem e repara, pô Pera é mais tempo que molho show Usar o tênis pra jogar bola, depois ir para o tamanho O tamanho é sal, a mão é tema Usar o tamanho e depois vai pro cinema Arranca uma grana, usa pra tudo Não vejo tu mudar, se eu não me sinto ajuda Corre essa roupa, tá curtindo há 3 meses Na moral, joga aqui na parede Não lembro de bugagem é sua, beleza Mas trocar também é bom, mano, não é ficar na natureza O bagulho é sério, pô, na moral Existe uma coisa chamada trocar o visual Coisa que você não sabe que você não é capaz Tentar ir se mexendo, mas aqui não é sagaz Tu se acha o brabo, mano, não é suma Se acha o brabo, mas hoje tu não é porra nenhuma Mano, tu tem que entender que tu pariu Agora é o papaputa que pariu Papaputa que pariu, tem que entender que a nova geração chegou E agora a tua se extinguiu É por isso que a roupa tá cheia desse jeito hoje, né Bota ele, Saman, bota ele Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Aí, mano, no meu show tem sim Cerveja, vodka, gin No seu show não tem nada Que não tem show, não tem camarim Se eu não tem mais bagulho Que eu chego no freestyle Eu vou chegando agora pra tu falar nesse baile É cultura hip-hop mesmo Eu tô rimando Os caras tão gastando pra caralho Só esse MC que não tá representando Tá passando vergonha No improvisado Cê mandou vários papos pra mim que é de retardado Meu night tá sujo Eu só limprar, não se brinde Os seus sabem onde tá Te esperando lá na vitrine Cê entendeu o bagulho? Cê não porta os Nike Cê não porta os Bates Cê não anda de bike Porque tem fraco Cê não vai chegar, não vai ficar me diminuindo E também ninguém não vai entender porra nenhuma te ouvindo Aí, moleque Aqui é sempre eu derastia Se minha geração se extinguiu Eu sou reino É por isso que a roda hoje tá vazia Eu terminei, eu começo, Ceresias Eu terminei, eu começo Hoje sua falência se inicia Qual é mulher que você não sabe rimar? Tu sabe ele estimar que chega a gente 3 mil pra lá Eu não sei rimar Tranquilo, na moral Eu não sei rimar Por isso que é que eu tô te expulachando na final Aí, rapaz, eu abri potência Samurai se ajudava e é o mínimo de inteligência Cê não tá me expulachando tranquilão Tá iludido quanto um mendigo sonhando tá na mansão Mas nem você guarda, não sabe fazer rima Cê pensa como ele mandar isso na disciplina O menor, olha como cê é ridículo Cê tá mais iludido que te hoje se achando bravo com um título Porra, cara A moda é banha chamar ter merda de bom Eu não tenho, eu tenho dois de mulher que eu só caminho Já era bravo quando cê tava lá devendo vinho Chabando com uma roda Se achando foda e pedindo tirar foto pra tentar ganhar a moda E mentira, nunca fiz foto com merda igual você Eu chego aqui, não vou proceder Sabe por quê? Eu que montei o meu caminho Não tiro a merda igual você Porque aqui eu me garanti sozinho Aí, rapaz, eu construí sozinho, cê tá ligado? Você come a banana, Joyce Se tu que montou seu próprio caminho Pra mim, teu é um posto, eu tô cego Cê tá que nem um pai de Joyce Eu lembro, mas eu construí sozinho, sim Agora, mas eu vou aqui até o fim Menor, na moral, ainda falo pra vocês Bom, você que babou meu ovo falando que eu era o melhor de 2016 Cê foi o melhor de 2016 Cê tá ligado, mano, que eu vou rimando aqui pra vocês Cê foi o melhor por pouco tempo, a rima em brasa Foi o melhor dessa mora e saí lá de casa Menor, mano, para de caô Eu tá de esculaxinha antes de tu sair Menor sabe que eu sou sensei Menor, na moral, no pique modeste a parte Seu talento é mais passageiro que a fama do restart Puta que o pariu Marulho para quem gostou mais da rima do MC, Kniti Barulho para quem gostou mais da rima do MC, Capri Marulho para quem gostou mais da rima do MC, agora eu sufarei Boa!